Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos, besquinhos, não quero Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo pra vocês a música Escravo do Amor, do milionário José Rico Uma música muito legal, uma valsa Que você pode usar pra tocar nos bailões Uma valsa sertaneja, mas também Dançante pra bailão Então vamos à videoaula De hoje Então a videoaula desta música, Escravo do Amor Milionário José Rico Ela é feita sextavado A maioria dessa forma Então vamos lá Começa por aqui Essas duas aqui, ela é feita no tom de Lá maior O ritmo é valsa O tempo que eu estou usando É 160, né A valsa um pouquinho mais lento, né Então vamos lá Vou fazer ela bem lentinha aqui Não muito lenta Porque ela é muito tocada rapidinha, né Mas vou fazer ela de uma maneira Que fica fácil de se entender aqui Pra conseguir tocar A gente vai ver ela de uma história Então vamos lá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois que ele final... Ah, então... Ela é rapidinha toda essa parte, né? Toda ela em si, né? As notas da mão esquerda você pode voltar ao vídeo e assistir na primeira parte, ainda que eu faço as trocas, você já vai ter... E poder olhar a hora que a gente troca, né? É lá, Mi, né? Essas duas notinhas aí. Aí que chegou aqui, entra pra parte cantada daí, né? Vai fazendo o toquezinho, a basezinha pro acompanhamento. Então é bastante prática, porque se estavado ela não é tão fácil de tocar como fosse em terça normal, né? Mas dá pra aprender legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje.